Eleito presidente da Câmara Municipal, Idelson Mendes concedeu uma entrevista na segunda-feira passada na Rádio Morada do Sol FM. Algumas coisas me chamaram a atenção. Apenas o vereador Geraldo Neto, do PDT, compareceu para a entrevista prestigiando Idelson Mendes e o ex-vereador Casa Grande. Nenhum assessor ligou, não manifestou, Jair Ivan Ribeiro, de Rio Verde, que mora em Firminópolis, mandou um áudio elogiando, enaltecendo a história política de Idelson Mendes. Fica uma pergunta no ar. Idelson Mendes tem que rever ou não a sua assessoria? Na política, ou é, ou deixa de é?